Hoje começou a vigorar em São Paulo o modelo de internação involuntária, compulsória e voluntária de usuários de drogas. Assistentes sociais e psicólogos fizeram a triagem nas ruas e encaminharam os casos considerados mais graves para o Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas, o Caratode, no centro de São Paulo. Segundo a secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania, Heloísa de Souza Arruda, não haverá abusos na operação. É importante deixar bem claro que, em primeiro lugar, todas as tentativas para a internação voluntária serão tentadas. Existem agentes que estão atuando nas ruas, pelo Estado, a Missão Belém, com mais de 50 abordadores sociais, além das equipes da Prefeitura de Saúde e Assistência Social, tentando as internações voluntárias. Mas há situações em que a pessoa está em estado de drogadição avançado, muitas delas tendo também comorbidades, ou seja, elas são drogaditas, são dependentes químicas e possuem doenças reflexas, como a tuberculose, a AIDS e a hepatite. E, além disso, há a situação das grávidas e das crianças. Algumas dessas pessoas, numa situação bastante comprometida de saúde e sem a capacidade de decidir sobre o seu próprio destino. A Força Policial está descartada para estas abordagens e para a condução dos doentes ao pronto-socorro, porque há equipes especializadas médicas para esta intervenção. As pessoas que podem ser levadas num primeiro momento para um pronto-socorro e, a partir daí, será questionada a pessoa se ela quer permanecer internada. Se ela quiser permanecer internada, não há necessidade de acionamento do sistema de justiça. Mas, se o médico constatar que ela precisa ficar internada e, ainda assim, a pessoa insistir em não aderir à internação, será acionado o sistema de justiça. A senhora tem ciência que aqui fora, hoje, tem vários movimentos sociais que são totalmente contra a exignação compulsória e que são contra a privação de liberdade do livre-arbítrio da pessoa. O que a senhora tem a dizer para esses movimentos? Nós vivemos num país democrático, eles podem se manifestar. O que nós estamos fazendo é com grande responsabilidade. Então, nós não estamos fazendo nada que não seja chancelado pelo escritório da ONU para drogas e pela Organização Mundial de Saúde.